é que saiu meu irmão foi longe não vai servir vocês não vão ganhar o pics e 50 aí ó pique de 50 real Essas horas da noite Comeu a espirrinha Uma pizza Com refrizinho no acompanhamento Tá bom demais Enquanto a rapazada A rapazada comenta na live Esse cara é louco Deixa eu ver aqui Estão perguntando aqui Deixa eu ver aqui Cansou da pop? Encosta aí, fica tranquilo Não tem encosto Quem tá pagando pix é você? É nóis, é o Mesma Fita Mesma Fita, hein? Mesma Fita PDC, filho Mesma Fita, cara É pra fortalecer quem segue Que acompanha de casa Vou mandar o pix também Pode sortear que eu mando o pix pra vocês Mais um, um de cinquenta Então vai ser dois fiques de cinquenta Então um de cinquenta e um de cem Aí agora pra vocês Aí na conta do Buzeira Esquece Esquece, ó Então vamos sortear o de cem agora Mais um de cinquenta De quem que é o seu, filho? Tá, do Rafa GS Aí, parceiro do Buzeira O Buzeira vai marcar ele lá Rapaziada que quiser acompanhar Veio com o pessoal do Buzeira Então é dois de cinquenta e um de cem É, ele vai marcar você, Fifi, macha Esquece, hein? Aí, ó Brota, Fifi Vai, vai Menosão Parou Parou nesse aqui, ó Mateus Nascimento Vamos ver Tá seguindo bonitinho Deixa eu ver se tá seguindo Aqui, tá seguindo Aí já era, pronto Esse aqui, ó O Mateus que ganhou, rapaziada Ó Mateus S Nascimento Ganhou piques de cem, fio Esquece do Buzeira Tá, pô Estorou, mano Já manda um piques aí que eu vou pagar ele, hein Calma aí, deixa eu ver aqui, ó E aí, Mateus Dá um salvinho, Fifi Manda um piques de cem aí, ó Ganhou um piques de cenzão do Buzeira Macho em cima de macho Bichão É nóis Tamo junto Obrigado por acompanhar Dá um salvinho, Buzeira É nóis, cachorro Piques de cem real aí, fio Estouro Piques de cem Esquece Aí, rapaziada Hoje é pizza aí, ó Open Manda um piques aí, Fifi É nóis, tamo junto Aí, ó Tem mais um Mais um de cem Mais um de cinquenta reais aí Então vai comentando aí Enquanto isso Vai comentando, rapaziada Atualiza os comentários aí Quanto mais comentando Nós mais vai mandando Tá bom Os caras é ruim Rapaziada, comenta lá no Instagram Lá do Memo Fita Que nós vai mandar mais um piques aí Fechou? Você conhece o Cirilo? Lá de Minas? Sim Ele é zica Vou te apresentar O moleque é liso, hein, mano Deixa eu ver aqui Mesmo a fita Mesmo a fita Vamos sortear mais um aqui Vamos sortear mais um aqui Vai comentando, rapaziada Totalizando os comentários aqui Do piques de cinquenta E é macho Ô, Fifi Agora pro Cabrinha Qual que foi a melhor moto Que você gostou de empinar? A melhor de todas É a 160? Fala aí Ah, a melhor moto que eu gostei Da grau foi a F800 Do parceirinho Do Henrique Melhor de todas? Ah, fala a parte do micro aí A melhor de todas Foi a do Henrique A F800 Mais do que as pequenininhas? Mais do que as pequenas, mano Sério? Porque eu achei mais conforto E o freio mais bom Aí os cortes dela é mais bom Parece que você controla certinho A F800, ó Eu não soltei ainda Mas eu vou soltar Que ela, mano Foi o corte Ela é muito boa, mano É demais essa moto É F800 Da hora Esquece Esquece Ó, vamos mandar mais um Pix aí então Vai Parou Parou no Pé de 06 Deixa eu ver se tá seguindo Tá seguindo Olha, bonitinho, parceiro Comentou menor neurose É das bikes, ó, molecão? É molecão, ó Ganhou o Pix de 100, ó Moleque, humildade Ô, você não sabe Como isso aqui fortalece A molecada que acompanha Ô, os molecão aqui Fala, nossa, dona É o 50 Fala, nossa, dona de 50 Então aqui Tem moleque Com progás de casa E aí, Fifio Dá um salvinho Ganhou cenzão aí, ó Do... E aí, Fifio Dá um salvinho aqui, ó Chega aqui Dá um salvinho aqui, Rafa Chega aqui Cuidado com as...